É isso, é. O pessoal vem tomar chamarão, tem um fim de semana, sabe todo mundo, só que fica assim, né? Tem que ser bonito, tem que ser grande, tem que fazer desenho, tá chegando a passear, tem que fazer suminha, tem que fazer desenho, que fica assim, é por isso... Ainda mais família. É, por isso! Em 2015 eu nasci e me criei nessa grandeza pra ter uma ideia. Já, você lembra, não? Ih, essa massa aqui é só chão, por exemplo, né? E aqui era só um chão, não tinha nada. Agora sim, agora é que eu estou cheio de saúde, saúde do graça. Aí com uma doença, pronto. A gente veio mais agora do que o trabalho da área. que eu vinha precisar aqui e tinha uma quadra de tênis ali que jogavam tênis ali, era tudo pensado com os paletões, nem pensava que existia bombeiro aí. Nem tinha os bombeiros ainda? Não, ali não, agora depois de... eles fizeram o quartel ali. Ali era uma quadra de tênis. De tênis. E o pessoal frequentava bastante ali? Frequentavam, bá, e a... eu tinha uma irmã moça e a minha mãe mandava nozinho ficar pra que elas não tava namorando. O pessoal namorava muito aqui? Ah, namorava, bá... E como que chamava essa praça antigamente? É, a Praça João Mirabaleta. Agora que depois que criaram os bombeiros aí, foi isso que não saíram chamar Praça dos Bombeiros. Fica quieto no verão, fica quieto. Até enquanto tem sol, né? Sempre sol. Assim, ó. Agora que quando começa a escurecer, não é mal, mas... Mas tem muita gente que fica aqui com as luzes acendo, ela tem bastante iluminação, né? Então agora que ela... a gente tem. Tem a sensação de vir aqui, sabe? De curtir ela, sabe? Porque como é a praça mais próxima ao endereço, tanto com o Nascimento depois, com o Moreiro que fizemos aqui, A gente tem gostei, né? Ali. Então, tem que dizer que aqui é a frequência da gente, tá? A gente tem uma noite e assim, tá? Até pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura